Meu nome é Ângelo Machado, eu sou professor da UFMG, professora emédita da UFMG e trabalho na área de meio ambiente e também sou escritor. Eu milito na área ambiental há 35 anos e acompanhei tudo o que aconteceu em relação ao meio ambiente nesse período. E não tenho a menor dúvida que o maior avanço foi dado no governo Aécio e Anastasia. Inclusive foi o único governo para o qual nós tivemos acesso direto. Várias vezes o Aécio nos chamou para fazer nossas reivindicações diretamente com ele. Olha, meio ambiente é muito importante, não pode perder. Portanto, votem Anastasia. Muito obrigado.